A aventura vai começar, o mundo de João e... bom, tamo aqui hoje porque, cara, eu descobri que tem mais uma missão sim e eu sou o cego, tá? Eu só não sei onde que tá, mas tem. Bom, achei! Tá aqui todo esse tempo, tava aqui, ó, aqui a última missão. Achei, mano, achei! Tá aqui a range, ó, mano, vocês podem ver, então se você quiser saber aqui, ó, vem aqui nessas coisinhas aqui, ela tá aqui no meio do gigante, como se não fosse nada. Então pronto, agora a gente pode continuar a nossa missão. Ela provavelmente, ela é louca, tá? Essa que é a verdade. Então ela tá pedindo ali pra gente derrotar gigantes, provavelmente pra ela fazer experimento, né? Então, enfim, eu tenho que derrotar basicamente 100 médios e 100 smalls. Tá, range maluca? Então agora só falta mais um small giant e pronto. E agora a gente precisa matar... oh, meu Deus do céu, o Bertolt, você não tem um... eu acho que o Bertolt disse. Não tem um dia de paz, mano, pronto. Complete. Eu acho que agora a gente vai derrotar o... ah, agora... Ah, não. Isso daqui é pra recolher as partes lá. Pronto. Recolhido. Entregue. E o que que eu vou fazer com isso tudo aqui agora? Acabou? Ah, ela liberou aqui agora pra nós. É assim que libera o Ascension 3 aqui, ó. O famigerado. Olha, rapaz, que coisa bonita. Eu não sabia que era assim. Rapaz, achei ainda... Nossa, eu vou ter que ainda gastar 100 trilhões, mas tá Mac, pronto. Agora eu posso vir aqui pras machines, né? Eu sabia que tinha que liberar alguma coisa antes. Eu não sabia. Olha, agora sim, a máquina de... Pera, virou tudo uma coisa só? Cara, virou... Bem melhor, mano. Virou, tipo, tudo uma coisa só. Agora você pode chegar aqui e... Vamos ver, a gente consegue dar um Ascension aqui? Vamos dar um Ascension na... Na... Na Mikasa. Pronto, beleza. Aí, deixa eu... Organizar por damage. Porque era pra ela estar aqui. Ah, aqui é essa daqui. Tá, eu tenho que sair? Qual que é? Ah, eu acho que eu tenho que selecionar de novo. Não, pera. Ah, eu acho que lendário só pode uma vez, né? Nossa, será que é só... Ah, peraí, deixa eu pegar aqui um personagem que eu já tenho. Por exemplo... Hum, eu tenho outro Gon. Nossa, eu, por exemplo, já poderia... Se eu tivesse três Gons, eu poderia dar... Nossa, eu vou ter que farmar todos os que eu já tinha. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser uma coisa do... Um nó. Se bem que existe um mundo, né? Pô, por exemplo, a Makima. A Makima. Cara, pior que eu usei a Makima... Nossa, vai ter gente que vai me dar risada, né? Mas eu dei a Makima de feed, né? Esses tempinho pra trás, moço. Ô, meu Deus do céu. Faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não. Não, por favor. Ai, meu Deus. Eu tenho alguns cósmics aqui que eu posso estar roletando, né? Eu tenho esses daqui de Shensal, né? Cara, pra ser bem sincero, acho que aqui eu preferi... Não, eu preferi a Gon, não. Eu preferi a Makima, porque daí eu já depois dou Ascension 3 na Makima mesmo e que se exploda. Mas, ó, tem dois. Se eu conseguir, eu vou conseguir aí duas Makima. Vai ficar faltando só uma. Então, GG é mais fácil. Agora... Pô, mano. Ah, não. Ai, não. Ai, não. Lombrou demais, mano. Nossa Senhora. Não, mano. Por que vai vir o Takeshi? Ô, meu Deus. Meu coração, mano. Se despedaçou agora. Olha, deu até vontade de chorar, mano. Ô, meu Deus. Tá, né? Vamos ver aqui se veio... Se veio algum, mano. Veio tudo menos a Makima, cara. O que porcaria de negócio, cara. Bom, pelo menos a gente tem esse daqui. E tem chance de vir três aleatórios. Mano, vindo qualquer um dos míticos que eu tenho, pode vir qualquer um. Acho que o mais fraco que eu tenho, tipo, de questão de ilha, é o Tomioka. Vindo do Tomioka pra frente, pode vir qualquer um. Pra mim já tô feliz. Vamos ver e... Ah, mano. Vem qualquer bota. Tá bom. Taca fogo nessa bosta. Nessa bomba. Eu sei que é um Cosmic. Eu sei, mas, mano... Nossa, que legal. Olha que porcaria que veio. Nossa, não gostei. Nossa, mano. Olha que raiva disso aqui, mano. Que negócio lixo. Que lixo. Mano, só vem bosta nisso aqui. Olha, vou vir ganhar um novo Apex. É um novo Apex. Tá bom, eu gosto do Apex. Apex é um cara gente boa, mano. Um cara gente boa. Ah, Psicologia Reverse só funcionou uma vez, mano. Consegui aqui o All Might. Ai, bom. Tá ótimo, né? Tá ótimo, eu acho. É, dois Gons aqui e... Ah, eu tava fazendo o Belego Tego aqui. Olha, a gente tem... Tá, Cache, a gente tem dois. Esse daqui vai virar Feed. Caramba, coisa boa, mano. Coisa boa. Pô, agora fiquei feliz, mano. Fiquei feliz. Vi que a gente tem aqui um mundo, né? Um mundo. E, cara, pelo menos agora virou uma... Isso daqui poderia ter, tipo, um negócio pra selecionar mais de outras vezes. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Você é essência. E você também é essência. É, pra gente poder dar um Ascension 3 aqui. Deixa eu pegar o Tache. Pera, não é você não. Calma, você entrou na vez do outro aí. A gente precisa ser... Nossa, é 50... Nossa, mano. Pô, pra você colocar Ascension 3... Nossa, você vai gastar uma porrada de personagem e ainda você precisa desse negócio aqui. Desse... É... Como é que é o nome disso aqui? A gente tem o Ascension Card, que ele é pros Mythicles. E a gente tem o Advance de Ascension Card. Você vai conseguir... Provavelmente você vai ganhar alguns códigos, algumas coisas. Mas você consegue ele aqui, ó. 100% de chance. E com mais de um trilhão tem 50% de chance de vir um. Cara... Que coisa... Ó, ó. Tipo assim, é legal, né? Mas é aquele negócio que começa a dar trabalho. Mas também é aquele negócio, mano. Tipo, isso aqui é um negócio fácil. Você quer um negócio fácil, meu parceiro? Pô. Ah, aqui, ó. Ascension Champion. Eu posso completar aqui, ó. Completei a mesma missão. Ganhei minha chavinha. Isso daqui agora eu não vou usar pra nada, né, mano? Isso aqui, tipo, vai ficar tudo fazendo peso aqui no meu inventário, né? Esse negócio aqui de titã podia servir pra alguma coisa. Achei até no mundo que... Ah, Complete All Right. Faigate Star Devour. O que que seria isso aqui? Cara, pode ser alguma coisa de raid. Mas, ó. Tem até coisa aqui. Já vou deixar. Roll Kick, Open Orbis. Enfim, mano. Isso aqui foi mais pra mostrar pra vocês como que pega o Ascension 3. Como que funciona. Então, tipo assim. Tem como a gente fazer o Ascension 3, sim. É... Ainda tem muito chão, né? Na real. Essa... Essa aqui é a... A... A De Buenas, né? E... Cara... É... Como é que tá o povo aqui no DPS? Daily? 500... Ah, agora tem Daily. Nossa, eu não... Mano. Rapaz, mano. Os moços aqui, eles estão ignorantes demais. 3... 204 trilhões de dano? Mas o cabra tá ignorante demais. Deixa eu ver aqui. Ó, já passaram. Foram pro 209. Não. Isso daqui vai ser uma coisa que a gente vai logo e atrás, né, mano? Eu dei uma parada de... Eu queria uns... Eu queria uns Moviment Token. Pô, aqui vem Moviment Token, não? Ah, pra vir... Mo... Mo... Moviment Token... Nossa, tipo... A porcentagem é mínima. Você, tipo, tem que dar pouquinho dano. E pode só vir só dois. Ah, daquele jeito, né? O negócio é a gente conseguir diamante ali. Eu acho que não tem mais muita coisa pra mim comprar com diamante. Tem a montaria, tem a mochila, né? Que eu acho que é só a última coisa que falta. Daqui a pouco eu tô até conseguindo. E o resto eu vou tudo gastar em Moviment, mano. Essa aqui é a boa. Eu comprei a montaria lá aquela vez, mas pô, não vou nem ficar comprando mais. Tá ligado, né? Eu também poderia gastar os Robuxzinhos pra comprar uns diamantes. Mas, mano... De boa. Tô de boa. Tô de boa. Vou fazer isso... Vou fazer isso não, tá? Dá pra gente conseguir aí na moralzinha. Bom, daqui a pouco vai ter shoot down aqui, que nem eu tô vendo. Ó, 20 minutinhos. Daqueles piques, daqueles naipe. E, mano, é isso. Se você quer fazer o Seixão 3, tá aí pra você. Faça. Não se arrependa. E aproveite. Que eu tô dando a verdade... Ai, de espirrar.